Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista do O Livre desta terça-feira. Nossa entrevistada é a juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A senhora sempre quis ser juíza, quando estudava direito já pensava nisso? Como é que é essa história da senhora? Nem estudar direito eu não ia. Eu tinha a ambição de ser professora de português, eu queria fazer letras. E um dia num debate... Que bom que a senhora não fala data vene. Graças a Deus. Mas um dia num debate na escola, o professor que estava ali mediando o debate, ele falou, vai estudar direito. Eu falei, mas como que eu não estudei direito? Eu me preparei para fazer esse debate. Ele falou, não, vai fazer faculdade de direito. Aí, enfim, entrei para o direito, adorava ser advogada, amava a profissão. E o meu marido, que acabou me inscrevendo no concurso, me levou na marra para a primeira prova, porque eu não tinha estudado. E acabei entrando na carreira, mas eu acho que já era mesmo algum destino. Mas aí descobriu que era o que queria. Ah, a minha vida é essa, né? Minha vida é processo, adoro. Perfeito. Existe um caso, que é o caso da ex-primeira-dama Rosely Barbosa, onde na época houve o afastamento da senhora do processo pela 2ª Câmara Criminal. Qual foi o erro que aconteceu, se houve algum erro nessa condução que gerou esse afastamento? Veja bem, a alegação da defesa é muito válida, sabe? É uma discussão que deve ser mesmo enfrentada. A alegação da defesa é de que eu perdi a parcialidade, a imparcialidade, quando eu ouvi o colaborador antes de iniciar o processo. Antes de homologar a colaboração premiada. Ocorre que a lei fala, o juiz deverá ouvir o colaborador antes de homologar, se ele entender que é necessário. Foi isso que eu fiz. Num curso no STJ, um dos ministros colocou exatamente isso. Tem que ouvir para ver se está sendo sincero, se aquilo mesmo que está no papel é aquilo que a pessoa disse. Se não foi introduzido nada ali maliciosamente. Então, foi isso que eu fiz. Tenho a convicção de que eu fiz certo. Tenho a convicção que eu não perdi a minha imparcialidade por ter feito isso. Porque para você saber a versão do colaborador, tanto faz se eu ouvi-lo, quanto se eu ler o depoimento. Então, se eu ler os dados do inquérito, eu vou perder a imparcialidade para presidir a ação penal? Claro que não. Então, o que aconteceu é que é uma alegação válida, evidente. O Tribunal de Justiça daqui acolheu a alegação, mas o Ministério Público já recorreu e isso deve ser revisto no STJ. Espero que seja revisto e que a gente possa retomar essa liberdade de analisar a que ponto chega a colaboração. Até para ver, sabe o quê? Se a colaboração está equivalendo ao benefício que ele vai receber. Então, eu não posso homologar uma coisa e me comprometer com uma coisa que eu vou ter que fazer ao final, sem saber se aquilo vale a pena ou não vale. A senhora teve, desculpe, a senhora teve outras decisões ou sentenças expedidas, reformadas, por instâncias superiores? Olha, isso é muito comum acontecer, né? Isso é muito normal, muito natural. Agora, nessas operações... É, nessas operações tem sido muito, muito baixa. As decisões têm sido mantidas até pelo próprio STF. Da mesma forma que as da Operação Lava Jato. Exato, exatamente. As pessoas estão mantendo... Mais ou menos isso, é. Eu queria só voltar a essa questão, desculpe, amigo, da Roseli, e só colocar uma coisa. Ao ouvir a pessoa, ao analisá-la, como nós estamos agora aqui conversando, é bem mais fácil a senhora entender o contexto do que apenas ler o processo, né? Eu acho que foi esse o objetivo, né? Exatamente. Existe toda uma preocupação de que aquilo que o colaborador fez tenha sido espontâneo. Você entendeu? Até para não se dizer, esse jargão que às vezes se fala, que você prende para poder ter colaboração, que o passarinho só canta na gaula, essas coisas todas. Então, quando você tem um colaborador na sua frente, é importante que você veja a espontaneidade daquilo que ele está dizendo, a voluntariedade da colaboração. É por isso que se ouve. No bloco anterior, a senhora falou do crime organizado, dos grupos, enfim. Existe o chefão, de fato, ou eles dividem essa tarefa? Como é que funciona? É uma organização criminosa. É uma organização. Mas tem o chefão ou todos eles acabam, cada um colaborando com alguma parte? Aqui, eu percebo que não é como aquelas máfias que a gente tem, aquela organização piramidal, que a gente tem aquele capo fixo, que se o cara morre, o filho dele assume, aquelas coisas que a gente vê na máfia italiana, por exemplo, nas máfias mais tradicionais. Esse tipo de organização criminosa, ela é muito volátil. Então, ora ela trabalha em si mesma, ora ela se interage com outras organizações, ora o chefe é um, de repente muda, por exemplo, o mandato, se falar uma organização criminosa instalada na política, muda o mandato, muda o chefe, e a organização continua sendo a mesma, você faz coligações com outras organizações e assim por diante. Então, ela é mais volátil do que uma organização estática. Bem estruturada, piramidal, como é a máfia. Exatamente. Deixa eu mais uma curiosidade, a senhora, na frente da Sétima Vara, passou por vários momentos difíceis. Teve algum momento em especial, muito tenso para a senhora? Teve, já tive momentos bastante tensos, em audiência, inclusive. A gente enfrenta, o assunto é muito pesado, o que se trata é muito pesado. Então, vários momentos são realmente bastante tensos. Algum em especial que a senhora poderia citar? Olha, em audiência, muitas vezes os ânimos se acirram, e é necessário que a gente, às vezes, faça até o intervalo, que a gente, às vezes, erga a voz, que a gente chame a atenção, a imprensa cobre com muita avidez tudo o que acontece, e isso acaba trazendo uma responsabilidade muito grande para quem preside aquele ato, para quem preside aquela ação. E, muitas vezes, também, a gente tem momentos de tensão, porque você expede uma decisão pesada, que vai atingir pessoas de vulto, e isso acaba gerando uma certa pressão de fora para dentro, para que não aconteça. Agora, doutor, até como diz o nome do programa, o programa é livre mesmo, inclusive para falar a vontade da imprensa, que erra muito. Como é que tem sido a cobertura da imprensa quanto a esses casos específicos? Ela tem feito um bom trabalho, tem informado bem ou não? Olha, já foi muito ruim, já foi muito ruim. Já, no começo, como tudo que acontece, às vezes, eu acho que até é natural do ser humano, existe uma certa resistência ao que está acontecendo. Então, quando as operações começaram a aparecer, quando elas começaram a acontecer, eu notava que a conotação que se dava para o que estava acontecendo era mais negativa do que positiva. E, hoje em dia, assim como nós, que é todos nós, a nossa cultura está mudando, então, a gente vê que a própria imprensa está dando uma cobertura mais positiva para as ações que o Judiciário e o Ministério Público estão tomando. Uma pergunta sobre recuperação de dinheiro. Existem muitas pessoas que acham que isso deve ser dosado com a questão do tempo de reclusão. A senhora acha mais importante recuperar o dinheiro, puni-lo, mantê-lo recluso, ou haveria uma balança entre essas duas coisas? É, tem que ter a balança. O direito penal é preponderantemente voltado à perda da liberdade, à privação da liberdade. Mas, o direito penal, quando se trata de crime de colar em branco, com desvio, como é o caso, ele tem que ser sopesar, evidentemente, essa parte. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que naquela vara nós já conseguimos recuperar mais de 30 milhões só este ano, em bens sequestrados, mais de 100 milhões de reais. Então, nós temos conseguido muito nesse patamar também. E o dinheiro vai para onde? Sem volta. O dinheiro vai para onde? Ele é depositado? Por enquanto, esse dinheiro está na conta única do Poder Judiciário para se dar a destinação. Eu vou contar aqui também, em primeira mão, que eu tenho um sonho, e se Deus quiser, vamos realizar, que é de usar este dinheiro para se criar, para se dar estrutura para o combate à corrupção. Claro, é no Judiciário. Exatamente, é aí que tem que fazer. Então, assim, a gente criar um centro de combate à corrupção, aonde funcionaria a Delegacia Fazendária, a Delegacia de Combate à Corrupção, o Ministério Público, a vara, e se dar estrutura para isso, fazer uma coisa boa, robusta e barata. Porque aí não vai ter desvio. A senhora, recentemente, virou notícia, obviamente, o fato de haver uma conspiração para matá-la. João Manuel, que é uma das pessoas que teve a prisão decretada, conversava com o Comando Vermelho para que a senhora fosse assassinada. A senhora tem vida social? A senhora tem saído? E como que as pessoas, quando lhe enxergam, quando lhe encontram, conversam com a senhora ou as pessoas evitam? Como é que é essa relação? Olha, você sabe que eu vou em show, eu vou em boate. Vai receber homenagem da Assembleia. Vou, vou receber homenagem da Assembleia, sabe? Porque não adianta, eu acho que é bom para a saúde mental, para a minha saúde psicológica, eu tenho uma vida normal. Claro que a gente tem uma vida mais privada no dia a dia, mas quando eu invento que eu tenho que ir para algum lugar, eu não me privo, não. Com a segurança junto, claro. Mas a senhora já chegou a ser ameaçada, seja através de telefonema, pessoalmente, foi algo... Foi nesse caso, né? Não só do João Emanuel, eu estou dizendo em outros. Sim, já. Já, né? Já. Faz parte da rotina. É, faz parte, porque a gente acaba incomodando muita gente, né? E aquela vara ali, ela não é voltada só para esse tipo de criminalidade de colar em branco. Também tem a criminalidade de organização criminosa violenta, né? Mas tem que ter para cuidar de outros casos? Como é que faz? Tem que ter. Quando as pessoas chegam na senhora, quando a senhora está num show, por exemplo, alguém chega e fala parabéns. O que as pessoas falam? Quieta, tira foto, fala parabéns. As reações hoje são bem mais favoráveis. Graças a Deus, graças a Deus. Agora, o porquê ainda não foi julgado, eu queria que a senhora desse os trâmites aí que dificultam o avanço desse tipo de caso, porque ainda não foi julgado o ex-governador Silvão? Olha, os processos da Operação Sodoma, eles são todos processos bastante complexos, os senhores sabem disso, né? E o que acontece é que se leva, por exemplo, para instruir a Sodoma, um, eu levei um mês fazendo uma audiência, o que seria, aconteceria normalmente numa tarde, eu levei um mês fazendo, né? Eu levei o mês de agosto todo ouvindo testemunhas, interrogando e etc. E os advogados fazem o possível para retardar. Sim, tudo já é feito nesse sentido, né? Então, depois da instrução, que graças a Deus encerrou, agora encerrei a SEV, estou encerrando a SEV, se Deus quiser, segunda-feira também, levei o mês de setembro instruindo a SEV, né? E aí você chega, é tudo muito macro, né? Então, você tem que abrir prazo para as defesas pedirem diligências, aí tudo quanto é diligência que você possa imaginar é pedida, você tem que fazer uma decisão, analisando a pertinência ou não de cada uma delas, depois as alegações finais, então, isso são meses, não se consegue fazer assim, rapidamente, como seria num processo mais simples. Alguma coisa ainda lhe surpreende? Nossa, todos os dias. Todos os dias. A gente lida com assuntos muito novos, então, todo dia tem uma alegação nova, todo dia tem algum fato novo que acontece. Agora, doutora, como falávamos aí no intervalo, ligeiramente, quer dizer, o Brasil, nós temos todos a mesma sensação de que o Brasil vivia um ponto de inflexão, daquele tipo de momento histórico aí que daqui a alguns anos nós saberemos pelos livros o que aconteceu. Aliás, já começaram a aparecer livros. No entanto, eu noto o seguinte, neste momento, não dá para dizer que o judiciário é uma das instituições mais respeitadas entre todas, porque existe a doutora Selma, existe a Lava Jato, existe a Operação, que não vamos ser injustos com os seus colaboradores, mas existe também o Supremo Tribunal Federal, que, bem ou mal, é muito mal visto. Meio mal, não. É muito mal visto por um número expressivo de brasileiros. Por que isso acontece? Ele está fora de sintonia com o que a justiça tem feito modernamente para combater, de fato, a corrupção? Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito, é absolutamente inconstitucional a forma como ele é composto, porque ele é composto por pessoas que entram pela janela. Então, ele é composto por pessoas que entram por interesses políticos, e essas pessoas têm atrelamentos políticos, e elas vão ter, em um momento ou outro, que responder a esses atrelamentos. Então, se fosse uma visão constitucional impessoal, o juiz de carreira deveria subir por merecimento, e aí ele estaria lá por conhecimento, por merecimento, por engajamento com o poder judiciário. Ao contrário, o que acontece é que uma boa parte acabou entrando por outros interesses, e aí se retrata um judiciário político, um judiciário partidário, um judiciário que não retrata, a cúpula não retrata o PET. Eles não representam o conjunto dos judiciários. E aí, talvez, Augusto, o que ocorre é um distanciamento, em função dessa forma como eles chegam, dos objetivos e das aspirações da sociedade. Eles estão muito distantes das aspirações da sociedade. É, em tese, um trabalho vitalício, praticamente. Ele não tem como ser removido, exceto pelo Senado, o que é muito raro. E isso distancia ele das aspirações da sociedade e do próprio judiciário. Exato. Acaba dando um retrato que não é o retrato real dos magistrados de piso, porque são pessoas que, na grande maioria, são honestas, são éticas. Ainda tem aquele caso do Rio de Janeiro, que o magistrado acabou sendo parado em uma blitz, e a guarda municipal de trânsito pagou uma multa de R$ 5 mil. A senhora, recentemente, decretou a prisão de um magistrado aposentado. Ainda existe a banda podre, digamos assim? Seria muito pesado falar assim? Na verdade, eu não decretei a prisão, eu só recebi a denúncia e impus algumas medidas cautelares, porque não entendi que fosse o caso, até porque não tem antecedentes criminais, enfim. Não seria o caso de se decretar uma prisão preventiva. Mas eu vejo que a magistratura, assim como qualquer outra carreira, ela é composta por seres humanos, né? Então nós vamos ter sempre a banda podre, como você se referiu. Sempre vai ter pessoas que não vão ter o comportamento esperado para o magistrado. Agora, doutora, sempre em defesa de algumas atitudes muito controvertidas, que eles tomam os juízes do Supremo, dizem, não podemos fazer o que o povo quer e tal. Eu entendo que o que o povo está querendo, sim, é o fim da corrupção. Ele não está querendo a condenação deste aqui especificamente. É, não é circo, né? Isso, é. Como é que a senhora faz, quando a senhora julga algum caso, a voz do povo chega? Como é que a senhora lida com isso? A voz do povo chega e a minha voz de cidadã fala mais alto, talvez. Você olha aqui e fala, meu Deus... Cidadã. Cidadã, entendeu? O juiz é um cidadão. Então você olha aqui e fala, meu pai do céu, como é que pode, né? Como é que pode? E aí você tem que se adequar às questões técnicas, como eu falei para você. Você tem que perceber, é caso de preventiva, entra nesse requisito, não entra, entra naquele. Fazer mesmo uma adequação aos requisitos para você poder ver se é caso ou não. Mas a indignação... Agora, em recente entrevista aqui com o prefeito Mauro Mendes, ele se queixou bastante dos procedimentos que levaram à busca na casa dele, questionou bastante isso. E nós temos ouvido muitas pessoas reclamando que acaba acontecendo um show de pirotecnia, uma coisa muito, muito extravagante, que talvez não justificasse. A senhora acabou de falar do circo, por isso que eu fiz essa associação. A senhora acha que o procedimento, todos esses procedimentos poderiam ser mais discretos, mais tranquilos? Eu acho que em Mato Grosso a gente não tem uma pirotecnia tão grande. Até porque, com o perdão da palavra, já que nós estamos aqui no O Livre, quem faz mais pirotecnia é a Polícia Federal, na minha opinião. Mas aqui a gente procura ter, assim, as pessoas com quem eu trabalho, eu tenho uma sorte muito grande porque são pessoas muito éticas. Os delegados são pessoas que fazem as coisas, assim, sabe, não é mais aquele delegado do que você imaginava antigamente, com correntão de ouro, camisa aberta até o meio do... E saia metendo o pé na porta, aquela coisa. Não, as pessoas são éticas, as pessoas têm educação, as pessoas falam baixo, sabe? Então, as coisas têm sido feitas com muita descrição. A formação melhorou, não é mais aquele sopulissa. É, exatamente. Já mudou, né? Bom, estamos terminando mais um programa O Livre, da Band MT TV Cidade Verde. Eu agradeço a participação do Luiz Antônio Valle, do Luiz Fernando Fernandes, e, sobretudo, a participação, o belo desempenho da juíza Selma Rui. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutora, pela franqueza, pelas posições que a senhora defende. É muito bom conversar com pessoas que estão contribuindo para mudar o Brasil, para a melhora. Eu acho que isso aí é uma opinião unânime. Eu que agradeço e vou lhe dizer, eu fico muito grata toda vez que eu consigo chegar ao público para falar. Porque esse assunto tem que ser falado, tem que ser debatido, as famílias têm que se sentar no sofá para ouvir o que a gente tem a dizer, para ver se a gente consegue mudar essa cultura e ter um Brasil melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.